Música Escobar está em Acapulco Não foi batilhado no teatro Fez a parma que perdeu peso Quando o homem roeta o pereza Música Escobar está em Acapulco Vai ao bar e o bar e a rua Caracinha da Acapulco Minha filha A voz do pandeiro Fez a parma que perdeu peso Quando o homem roeta o seu esforço Música Escobar está em Acapulco Vai ao bar e o bar e a rua Caracinha da Acapulco Minha filha Música Música E aí, Doco, como vai, tá? Opa, valeu, obrigado. Rapaz, eu quero o banheiro. E aí, Doco, como vai, tá? E aí, Doco, como vai, tá? Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. E aí, Doco, como vai, tá? 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 E aí, Pablo. E aí, Doco, como vai, tá? E aí, Doco, como vai, tá? E aí, Doco, como vai, tá? Doco, como vai, tá? E aí, Doco, como vai, tá? Doco, como vai, tá? E aí, 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 Doco, como vai, tá? Música Valeu, tá valendo, tá valendo, tá valendo Vamos terminar esse ano com o clima sim, com a festividade Né? Como a gente tá fazendo aqui agora Música Sem ter o amor eu sofro um outro pego o cheiro No tabuleiro sem ter visto o beijador Se o passarinho foi chegado pela cena Procurou, lutava em um viagem que secou Sem sua mão eu sofro de cor A gota escrapeu a noite inteira na parede do oito O peixe da tarde é prometido Mais não sou nada, não sou nada sem você Não sou nada, não sou nada sem você No peixe da tarde é победida Mas não sou nada, não sou nada sem você Seu amor, eu sofro de uma tampira E assim a antiga, ela se rompia do céu, não Sofrendo d'água, escorrendo na montira Escrevendo a minha tiqueira, não valeu o pão Seu amor, eu sofro, eu perdo o cheiro No próprio meio, sem ter visto o metafogo Seu passador, foi chegado, tinha cedo Tô apontando, fico d'água, não viagem de segura É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa Mãe, eu vou pra ir Seja voltado na moça É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa Mãe, eu vou pra ir Eu tenho que ser voltado na moça É pedra, é pedra, é pedra É pedra, é pedra de responsa Mãe, eu vou pra ir Eu tenho que ser voltado na moça É pedra, é pedra de responsa Mãe, eu vou pra ir Eu tenho que ser voltado na moça Nada é como ficar a contemplar as próprias alucinações Nada é como se alienar no imenso mundo do meu cérebro Sentir toda a poeira do planeta de cósmicos entrar pelos meus foros E fazer o sangue continuar a circular em função da inensidão Todo o sangue e as células Com meninos felizes que fazem seu percurso beleza Que é pra ficar tudo legal Jacuti e gado E Paraná Qual vai ser? Inicê Mauá e beleza Maracu Seja feliz Estou no momento No momento muito legal Estou no momento Muito legal Estou ligadão, meu irmão Doideira Mas a seriedade vem Oh, oh, oh Deixar 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí